Olha gente, elas são lindas e inteligentes. As corujas são uma das aves mais belas e imponentes do reino animal. E o Dr. Marcos Chiozal, a veterinária especialista em animais selvagens, trouxe uma aqui pra gente ver ao vivo e perguntar tudo que tem dúvida. Vem comigo. Pet mais oferecimento. Forte dog, tudo que o seu animalzinho precisa. Gente, ela tá um pouquinho assustada. Boa tarde, Dr. Marcos. Que coisa mais linda. Eu sou apaixonada em coruja. Eu tenho uma tia, tia Rosa. Tia Rosa deve estar assistindo a gente. Tô meio apaixonada nas corujinhas, né? Olha isso, tia, que coisa mais linda. Ela é demais. São dóceis, doutor? Esses animais, quando vêm de criadouros autorizados, eles geralmente são manipulados desde cedo. Então, geralmente são muito dóceis, né? Mas se achar um assim na natureza e quiser criar em casa? Não, não pode. Na realidade não pode, exatamente porque configura um crime ambiental, né? Você tá com um animal que não seja legalizado e você tá tirando um indivíduo que é importante pra natureza, né? Então a gente jamais deve fazer isso daí. Tá, mas assim, se foi criado em cativeiro, se a pessoa comprou, tá desde pequenininho, tá tudo regularizado, elas se tornam animais dóceis, carinhosos? Tranquilo, um animal super dóceis, muito carinhoso, ela retribui o carinho. Ai, mas eu entendi. Inclusive, ela é muito apegada ao dono. Sério, doutor? Essa daqui, ela tem que idade? Essa daqui é um juvenil, ela tem aproximadamente sete meses, né? Mais ou menos. E ela, eu tô vendo que você tá fazendo carinho nela o tempo todo e ela aceita super bem. Ela tá só um pouquinho assustadinha por conta do ambiente, né? Isso, exatamente. Ela não tá acostumada a sair muito do lugar que ela fica, sempre e sempre na mesma região ali no criadouro, né? Então ela fica um pouquinho agitada fora de lá. Quanto tempo vive uma coruja, doutor Marcos? Uma coruja, aproximadamente 20 anos. Bem criadinha. Bastante, bastante. Elas são relativamente longevas. E come o quê? A alimentação desses bichos, assim, são carnívoros, né? Na natureza, dependendo da espécie, ela pode comer e se alimentar de insetos, alguns pequenos lagartos, serpentes e roedores, principalmente. Algumas predam, inclusive, morcegos e aves, né? No cativeiro, normalmente, a dieta se baseia em roedores, tá? Esse é um item importante, porque quem deseja criá-la, tem que lembrar que ela vai comer roedor. E como que você vai conseguir um camundongo, um ratinho? Na verdade, existem biotérios, pet shops, que comercializam esses roedores que provêm de lugares credenciados. Ou seja, que atestam... São autoridades a vender esse tipo de alimento. Eles atestam pela saúde daquele alimento, né? Uma coisa importante é que, normalmente, no cativeiro, você dá roedores mortos, né? Abatidos, né? Que isso você pode adquirir já na loja ou no biotério, eles já abatidos, tá? Congelados, enfim. Entendi. E são várias espécies, né, doutor Marcos? São, são várias espécies. Essa é de que espécie? Essa aqui é a corujinha de árvore, né? O nome científico dela é Otoscoliba. É a menor coruja sul-americana. Ela não cresce mais que isso? Não. Essa aqui já é o tamanho máximo dela. Gente, ela é super pequenininha, dá uma graça. Ela é super graciosa. Posso passar a mão? Pode, pode. Pode devagarinho, que ela tá assustada. A gente se dá uma... Aqui, bebê. Tá tranquilo. Ai, meu Deus. Que coisa mais gostosa. Oi. Tem nome, doutor? Não. Esses animais, por exemplo, esse bichinho aqui, na verdade, ele foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental. Nós, que fazemos o tratamento e a reabilitação do animal, muitas vezes a gente não coloca nome pra não criar apego. Ai, já não dava pra você veterinário, doutor, que eu ia querer levar todos pra minha casa. Exatamente. Porque esse bicho tem chance de ser reinserido na natureza. Entendi. Esse é o trabalho que você faz daí. Exatamente. É um dos trabalhos que a gente executa. Até você tava me contando que teve uma que você deixou ela mais agressiva pra poder soltar na natureza mesmo, né? Teve uma, são uma da espécie suindária, na verdade, havia aí três filhotes, uma pessoa encontrou, né? Na verdade, é bem complicado esse negócio, às vezes a pessoa bem intencionada acha que encontra os filhotes e quer ajudar e recolhe. Na realidade, nem sempre é assim. Às vezes os pais estão por perto cuidando dos filhotes. Ah. Entendeu? E se você retira aqueles filhotes do local, você faz com que eles percam a chance de serem ensinados pelos pais a serem selvagens, né? Que é a função deles. E doutor, tem uma espécie específica que seja melhor pra criar em casa, pra ter criador? Todas as corujas que são comercializadas, criadores criados pelo Ibama, todas as espécies são dóceis. Então, são fáceis de criar. Agora, existe aquela... a pessoa antes de criar não deve ir pelo impulso. É um animal extremamente gracioso, carinhoso, mas a gente não deve ir só por isso. Tem que levar em conta alguns hábitos dela. Por exemplo, é um animal noturno. Então, tem que saber que de noite ela vai ficar mais ativa. Entendi. E ela vai vocalizar. Isso pode incomodar os vizinhos, inclusive os moradores da casa. Mas assim, todas as espécies são dóceis, são tranquilas de se criar, né? Só tem que levar em conta esse comportamento individual delas. Entendi. Elas fazem muito barulho, doutor? Não, não. Geralmente elas são discretas, né? Mas os barulhos são estridentes. Entendi. Na realidade... Quem mora em apartamento, às vezes não é uma boa, né? Tem que tomar cuidado, porque pode ter problema com o síndico. E doutor, convive bem com outros animais, por exemplo? Se criada desde filhote, sim. Tranquilamente. Você pode ver imagens, vídeos por aí que convivem com cão, com gato, né? Óbvio que dependendo do ímpeto... Opa! Opa! Ela gostou de mim. Ela falou em mim, gente. Que coisa mais linda. Ela quer vir comigo. Vem, vem comigo, vem. Você quer vir? Vem, pode vir. Pode vir. A gente tem umas fotos aí, doutor. Pode colocar. Pode colocar. Isso, bem bonita. Ai, que bonita. A gente tem umas imagens aí que a gente pegou na internet de algumas corujas. Olha isso, que coisa mais linda. Tá parecida com essa, essa daqui, né, doutor? É, um pouquinho parecida. Vamos pôr a próxima imagem aí. E tem muito... Essa daí tem uma orelhinha pra cima, é isso? Isso, é uma espécie de coruja orelhuda. No Brasil temos duas espécies que são parecidas, né? Que são o mocho orelhuda, o coruja orelhuda e o mocho diabo, que é bem parecido. São animais bem formidáveis, bem bacanas. Doutor, é verdade que elas viram mesmo a cabeça 360 graus? Exatamente. Elas têm essa capacidade de torcer o pescoço 360 graus, que é assim, é uma forma delas se protegerem e também pra caçarem, né? Ficar sempre atento ao entorno. Como... Essa daí é linda, né? Isso, essa é a suindara. Que é o que todo mundo procura pra ter em casa, né? Exatamente. Essa daí é muito... Nos criadores é comum ter ela pra se criar. Ela é maior que essa? Ela é maior, dá umas três a quatro vezes o tamanho. Nossa, ela é grandona. É um bicho bem bacana, bem dócil quando criada direitinho. Essa que a gente tá vendo, existe realmente branca assim, de olho azul assim? Ou isso é um Photoshop? Não, isso daí, óbvio que teve um tratamento essa foto, né? Mas é a coruja das neves, né? Que a gente vê nos filmes aí, né? Ela é bem grande, bem brita. Mas também... Doutor, gente, olha que... Olha que coisinha mais linda também. Não, volta aqui pra mim, porque ela tá muito à vontade no meu colo. Dá licença, gente. Que ela me amou. Olha que linda! Eu vou levá-la embora, doutor! Que coisa mais linda. Essa daqui vocês acharam, tinham... Cortaram as asas dela, né? É, a pessoa, infelizmente, assim... Óbvio que ela fez uma para na asa, com tesoura. Não feriu, né? Mas cortou as penas. Isso impossibilita dela voar. Provavelmente a pessoa fez isso pra contenção de voo e ela não fugir. Entendi. Mas é problema, porque pra gente reinserir ela, a gente vai ter que esperar ela fazer a muda das penas, crescer de novo pra poder começar a treinar e tal, voo e tudo mais, né? Entendi. E o que precisa, doutor, pra ter uma dessa em casa? Certo. Primeiro você tem que contactar um criatório, né? Autorizado. Tem aqui em Londrina? Aqui em Londrina ainda não tem. Vai abrir um criatório nos próximos meses aí dessas aves, tá? Porém, você consegue em outros criadores também, autorizados, conseguir um bichinho, um filhote. Quanto custa, mais ou menos, uma dessa daqui, por exemplo? Ó, essa daí, o preço dela pode variar em torno de mil a mil e duzentos reais. Mas, aquela suindara, é aproximadamente, tá, pessoal? Esse valor, ele varia muito, conforme a época, tanto de animais que nasceram, enfim. Aquela suindara, aquela branquinha que a gente viu nas imagens, ela tá em torno aí de dois mil reais, dois mil e quinhentos reais. Ah, não são tão animais assim? Não, não são. Eu achei que era coisa de cem mil reais uma branca daquela. Não é, então? Não, não. Ô, doutor, e as superstições? Dá sorte ou dá azar? Porque tem muita gente que tem medo, né? Isso, exatamente. É uma coisa até, infelizmente, no Ocidente, principalmente, agora tá mudando, mas elas são tidas como animais de maior gouro. Ao contrário da Ásia, que lá é símbolo de sabedoria, prosperidade, enfim. Aqui a gente tem um sério problema, porque eu atendo muitos animais vindo do IAP, da Polícia Ambiental, que, às vezes, são feridos e mortos, inclusive, por pessoas que acham que dá azar esse bicho. É uma coisa muito triste, uma situação terrível. Que triste, porque não passa de superstição mesmo, né, doutor? Exatamente, não, muito pelo contrário, esse bichinho, ele é excelente, né? Traz muita sorte pra quem tem ele. Como que a gente sabe se é macho ou fêmea? Pra fazer a sexagem, você teria que pegar, levar no veterinário, ele vai coletar material, pode ser alguma gotinha de sangue ou peninha, pra poder... Ela tá bem à vontade mesmo. Ela tá querendo me morder, parece que ela tá querendo brincar comigo. Então, é uma demonstração de carinho isso daí. Ah, eu não acredito que é uma demonstração de carinho. Tati, eu tenho que encerrar mesmo a entrevista com o doutor? Eu não quero. Pega ela aqui, eu tenho vontade de abraçar ela. Ô, Thiago! O Thiago tem medo, né, Thiago? Eu vou levar ela aí pra você no suíter, tá, Thiago? Gente, olha aqui. E o pelinho, a pena, né? Pena. É tão macio? Muito macio. Mas tão macio, gente. Ela é uma delicadeza. Muito delicada. Não tem nada de azar, não tem nada... Eu tava lendo sobre isso, falaram que eram bruxas disfarçadas. Não tem nada disso, né, doutor? Se aparece uma na nossa janela é porque vai morrer alguém. É, não. Na verdade, traz boa sorte. Traz boa sorte mesmo, né? Exatamente. Doutor, obrigada pela sua participação aqui, por ter trazido essa fofa aqui. Eu vou te devolver ela com meu coração partido. Você fica aqui, doutor, que eu quero depois brincar um pouquinho mais com ela. Tá, já. Pode deixar. Ai, meu Deus. Tá bem tranquilo. Doutor Marcos Chiozal, especialista em animais selvagens, faz um trabalho lindíssimo junto ao Ibama. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez pela sua participação.